Eu estou aqui em Fera de Santana para saber, o que você deseja para o futuro? Quero o meu time, o Touro do Sertão, na primeira divisão, só tu, Touro? Quero que Fera invista mais no esporte, centro de treinamento e ginásio. Boa! Quero mais progresso para a minha cidade, para melhorar a vida da gente. Uma boutique bem chique, é levar badeira, viu? Se der uma oportunidade para o povo, tem futuro sim. E Fera de Santana, tem futuro? Futuro está na educação, olha o tamanho da escola que eu estudo em tempo integral ainda. Depender do cuidado e do carinho da casa da gestante, tem muito. Feira vai para frente, porque o governo do estado está com a gente. Nova casa da gestante, do bebê e da puérpera, novas escolas de tempo integral, mais investimentos para reforçar a segurança, apoio à agricultura familiar, mais comida na mesa de milhares de baianos. É o governo presente, futuro pra gente. Governo Bahia, governo presente, futuro pra gente.